Qual é a grande cagada que aquele que quer emagrecer faz? A grande cagada é, do dia pra noite, resolver ser fitness. Então o cara, todos os dias, ele não tem seletividade nenhuma pra comer. Nada. Ele acorda porque é um andar, vamos dizer assim, o nível de sedentarismo, ele é escalado, né? Por exemplo, você começa comendo uma besteirinha aqui e outra ali. Aí você para de treinar. Aí quando você para de treinar, você começa todos os dias à noite a comer algo que você gosta, não necessariamente que te faz bem. O nível mais hard do sedentarismo é quando você acorda pela manhã comendo o que você quer e passa o restante do dia pensando as outras porcarias que você vai comer. Aí você já pegou a sua autoestima, colocou totalmente de lado, você colocou a sua saúde, colocou totalmente de lado e você só tem uma prioridade na sua vida. Buscar prazeres rápidos através da comida. Acabou. Essa é minha... Então você bota a roupa larga, tira um sarro da sua própria barriga, se esconde. A autoestima, a tua vaidade já não é mais uma prioridade pra você. Sim. Acabou. E aí, você um dia, motivado por qualquer situação, um filme que você assiste, um comentário maldoso de alguém, ou você, como aconteceu comigo quando eu era garoto, eu tava sem camisa, escovando os dentes, eu era gordo. Minha mãe chegou pra mim e falou assim, nossa, você tá gordo, hein, filho? Tá horrível. Você lembra até hoje dessa frase? Lembro. E eu tava escovando os dentes, eu olhei e falei assim, cara, preciso mudar isso. Qual é o grande erro da pessoa? Correndo com a pasta e com a escova aqui, ó. Já foi pra esteira. Aí no outro dia, sabe o que você faz? Você vem com 4, 5 mil calorias só de lixo, num vício danado em açúcar, sal e gordura, você no outro dia, você quer ser fitness total. Então você acorda pela manhã e faz 3 ovos mexidos. Na hora do almoço, você bota frango e salada. À noite, frango e salada novamente. E aí você sai de 4 mil calorias pra 900 calorias. Um déficit de 4, 5 vezes a quantidade de calorias que você consumia. Cuidado, filho, cuidado lá, sabia, sabia. Desculpa, vai. Deixa só ele. Não, não, vai lá, vai lá, que tá, tamo naquela lei, tamo naquela lei. Primeiro ponto. Você vai no primeiro dia. No segundo dia você vai. Quando chega no terceiro dia, o seu corpo chega pra você e fala assim, que papo é esse? Tá. Você me dava 4 mil calorias, me dá 900. O que ele faz? Feedback negativo, mal-estar, tontura, fraqueza. Reações que o seu corpo tem pra que ele volte a receber grande quantidade de calorias porque ele quer essa gordura aí, ó, parada. Gordura pro seu corpo é segurança. Entendi. E aí o que você faz? Você começa a passar mal. Mas você é perseverante. Você fala, não, dessa vez eu vou emagrecer. E aí você continua ali firme. Continua firme. Aí alguém chega pra você e fala assim, toma esse remédio aqui. Aí você começa a tomar medicamentos que inibem o apetite. E você vai segurando, você vai segurando. E aí você vai lá, perde 4, 5, 6 quilos. É rápido. Só que chega uma hora que o seu peso dá uma estabilizada. E aí é a hora da... E essa perda de peso começa a ficar mais difícil. O momento que dividimos as crianças dos adultos. O seu corpo entra no que nós chamamos de termogênese adaptativa. Seu metabolismo abaixa. Seu corpo começa a querer gastar o quanto você tá consumindo. E aí a balança, que era a sua principal arma de motivação, estagna. E aí você fala, pô, mas eu sou infeliz. Tudo que eu comia me deixava tão feliz, eu não como mais. Eu tô nessa vida infeliz, não emagreço. Isso não vale a pena. O crime compensa. E aí você resolve tirar aquele medicamento. E aí, meu amigo, você tá comendo o dobro. O remédio tava segurando o caos. O maior erro das pessoas é acharem que elas ou são totalmente fora da curva e comem tudo o que quer. Ou elas são fitness. E na verdade não é isso. Qual o primeiro passo? Renato, eu não quero mais ser gordo. Eu quero começar a emagrecer. Cara, começa trocando alimentos ruins por alimentos saudáveis, mas sem sentir fome. Você não tem noção do quanto você vai emagrecer. Sabe por quê? Porque as pessoas não vão explodir em calorias comendo arroz, feijão, peito de frango. Ah, Renato, é que você não vê meu prato de arroz e feijão. É desse tamanho, tá, mas você faz três pratos, quatro desses por dia. Você não faz. Acorda pela manhã, coma uma porção de frutas, faça seus ovos. Na hora do almoço, coloca arroz e feijão no prato, põe uma boa porção de salada, mete um frangão ali. À tarde, come mais algumas frutas, não sinta fome. À noite, Renato, à noite eu tenho fome. Coma! Entendeu? Faz mais um pratinho de arroz e feijão, coloca uma bela salada, faça uma salada de frutas. Mas, eu garanto que só de você sair de alimentos ruins pra alimentos naturais e saudáveis, seu peso começa a fazer isso. E atividade física, né? Já disse, as pessoas não querem fazer nada. É que a ati... Eu não sei se as pessoas são assim, mas vou te dar o exemplo próprio. Toda vez que eu faço atividade física, eu não... eu seguro a onda. É quase como... eu não vou estragar isso que eu fiz aqui. Então, se eu fico um período grande sem fazer atividade física, aí é que eu dou uma relaxada. Se eu tô me exercitando, é quase como tipo... Pô, eu já fiz. Por que eu vou fuder tudo agora? Acordo cedo, desço pro condomínio, subo na esteira e faço uma caminhada de 30, 40 minutos. Dou aquela suada, levanto, pronto. Tô pronto pra um bolo de chocolate? Não. Não, né? Não. Você olha e fala assim, cara, venci. É. Você toma um banhão, aí você fala assim, cara, eu acho que eu vou comer aveia. Vou comer uma fruta. É triste. Vou fazer um melete. Se você parar pra pensar, é triste. Ah, é triste. Estou feliz, vou comer aveia. Cara, triste é você ter uma barriga tão grande que você não consegue ver seu pinto. Isso é triste. É verdade. Só te mim que eu posso engordar bastante ainda. Exato. Mas você é um cara... Você é um praticante atividade física. Não, não porque eu tô magro, porque o meu pinto é muito grande. Ah, aí já controvérsia. Eu tô pra ver um dia um cara que sentar aqui nessa mesa e falar assim, então, eu tenho um pinto muito. Meu pau é pequeno. Não existe isso. Todo mundo é pintudo. Nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu. Não, é. Todo mundo é pintudo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Pro cara que não tem a estrutura do condomínio, pro cara que não tem a condição de comer, de ter aveia o tempo inteiro dentro de casa. Ele tem a rua pra caminhar. É, né? É que, na verdade, é o seguinte. A rua tá ali, né? A rua tá ali. São prioridades. As pessoas chegam pra mim e falam assim, Renato, eu não tenho dinheiro pra fazer uma dieta. Cara, arroz, ovo, frango, frutas, desculpa, não é caro. Caro é você pedir aquele lanchão. Caro é você comer na rua. O que é mais barato? Você levar sua marmita pro almoço e comer um alimento saudável ou você comer num restaurante? Depende do restaurante, Carinha. Que é restaurante barato, Carinha. Pode ter restaurante barato que não vai cobrir o valor. Você vai respeitar a vontade do seu paciente. Às vezes você quer, né? A gente fica ansioso porque, por mais que a gente não tenha uma bola de cristal, eu posso falar pro nosso paciente. O que vai acontecer se algo não sair do jeito ideal? Até porque não tem ideal, né, Sérgio? Você não pode pegar ele, amarrar e tomar a decisão por ele. Porque, senão, o sofrimento dele vai aumentar. O que você pensa, por exemplo, de uma pessoa... Eu vou te dar um exemplo de um paciente no meu consultório, né? Ele chega lá e fala, ah, olha, eu gostaria de emagrecer e eu vi o vídeo seu, que tá lá com o Renato Cariani, com o Júlio Balestrin, lá na Max, e eu quero fazer uma dieta assim, eu quero comer frango com batata doce. A pessoa nunca, nunca prestou atenção no que come. Você vai pegar essa pessoa e fazer uma dieta de bodybuilder pra ela, seja um... Mudar radicalmente a vida, né? Faz o menor sentido. Isso é contra qualquer situação de bom senso. Ah, mas pra fulano funcionou. Por quanto tempo? Essa é a pergunta. Porque o paciente não é uma foto, Sérgio. O paciente é um filme. E quando você pega esse paciente e coloca numa situação desagradável, você cria um filme ruim. Que ele tá assistindo, sofrendo e mais. Emagrecimento, que é um exemplo, não é uma coisa que você faz da noite pro dia. É uma coisa que você faz um processo longo, demorado. E às vezes a pessoa quer amanhã, né? Daqui a uma semana, né? Então, o que é o processo de emagrecimento? É você criar uma rotina pra essa pessoa e diminuir o que é a ansiedade dela. É explicar o quê? Qual é o objetivo? Ah, perder 10 quilos? 20? 50? Não, não é. O objetivo dela é que ela tenha a rotina. Por quê? E aí vem as três técnicas que os nutricionistas mais utilizam no dia a dia no consultório. E que muitas vezes falta ele sentar um pouquinho com o paciente e gastar cinco minutos pra explicar isso. E que a gente explica pra todo paciente na primeira vez que ele vem, pra ele entender que a gente não tá lá pra fazer ele sofrer. E mais, que como médicos nós estamos ali pra servi-lo. Que é essa a função da medicina. É servir o seu paciente. Não é tiranizá-lo. Ah, agora você vai fazer esse exame, então eu vou te operar e hahaha. Não, não é isso. E essas três coisas são super simples. E as pessoas decidem começar com a coisa mais difícil do mundo, que é restrição calórica. E que nessa restrição calórica envolve uma outra coisa que também é terrivelmente difícil, que é a monotonia alimentar. Então eu vou tirar a caloria e vou comer tudo frango com batata doce. Sucesso, você vai conseguir fazer duas refeições assim. Depois você vai querer se atirar de uma ponte, porque isso não é vida. Vai dar um outro problema na pessoa, né? Com certeza. E essas três coisas basicamente são. Primeiro lugar, janela alimentar. Você organizar o que é a sua vida. Por quê? Aí tem estudo do indiano, um cara chamado Panda, que ele estudou o que são os relógios biológicos. E o que ele percebeu? Que quando você pegava um ratinho e tirava o núcleo supraquiasmático dele, que é uma região do nosso cérebro, que nota, por exemplo, o que é dia e o que é noite. Ele perdia a noção do horário de comer. Ah, com certeza. E o ratinho, ele normalmente começa a comer a hora que clareia o dia e para de comer a hora que a noite chega. Então, ele come durante o dia. E ele tem uma janela aproximada alimentar, sempre respeitando esse tipo de intervalo. O ratinho, sim, o núcleo supraquiasmático, ele come o tempo inteiro. Depois de três meses observando esses ratinhos, o que o Panda descobriu? Que com a mesma caloria, o ratinho que come ao longo do dia inteiro, ele engorda. E o ratinho que mantém aquela janela alimentar? Ele simplesmente não muda o peso dele. O que você começa a entender? Ah, porque eu sempre fiz isso na minha vida. Não, você não sempre fez isso. Quando você morava na casa da sua mãe, você acordava às sete da manhã para ir para a escola e te dava café. Meio dia você chegava da escola, você almoçava. Aí, às seis da tarde, ela ia te pegar pela orelha na cara do seu amiguinho para te dar o jantar. E aí, no máximo, ela te dava um copo de leite antes de dormir e você dormia. E você comia pizza, bolo, você comia estrogonófilo, você comia lasanha, você comia macarronada. De domingo, então, você comia macarronada que você queria deitar na mesa, se fosse por causa de tanto que você comia. E você não engordava. Ah, mas é porque o metabolismo era rápido. Negativo. É porque você tinha uma janela alimentar que a sua mãe fazia para você, que foi a primeira coisa que você fez quando você se tornou adulto. acordar, sair sem tomar café. Já começou ferrando tudo, né? Só isso, você tem um estudo do American Heart Association de 2016, mostrando que você aumenta o seu risco de doença coronariana em 27,5%. Só de não tomar café da manhã. Cara, é muita coisa. Aí, que hora você vai almoçar? Meio dia? Não. Três da tarde. A hora que der, né? É o famoso a hora que der, né? Exatamente. Quatro da tarde. Ou você vai fazer um jantosso, né? E aí, você vai chegar na sua casa e você vai enrolar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E, de repente, vai vir aquela fome, Sérgio, que você vai misturar feijão, arroz, macarrão, bolo de cenoura com peixe frito e filé mignon com, sei lá, se tiver água sanitária gelada, você vai tomar, né? E isso já é a primeira coisa que a gente desorganiza na fase adulta. Desregulariza tudo, né? E o nosso organismo, ele é bom, ele briga com isso durante um tempo, durante alguns anos. Chega uma hora, né? Como o organismo, ele é montado com base em sistemas de comporta, que ele não aguenta mais sustentar o que é essa resistência, esse estímulo nocivo. E você começa a ganhar peso, ganha peso, ganha peso, ganha peso. Segunda coisa. Fracionamento alimentar. Isso é uma coisa muito legal de... Aí, nessa janela aí... Claro. É que entra o lance do tal do... Jejum intermitente. Intermitente. É isso? Então, na verdade, o jejum intermitente, ele é uma estratégia para você baixar níveis de insulina de forma aguda, tá? Já vou te falar porque isso é importante, mas antes de falar isso, o que é bom separar? Boa parte do que faz o jejum intermitente funcionar é a janela alimentar, não o jejum. É ter o horário, né? Exatamente. Entendi.